Eu poderia te dizer que Algum Lugar Especial é dirigido pelo Alberto Pasolini, que já trabalhou com o Ralph Fiennes e uma Thurman, mas eu prefiro te dizer que eu chorei pelo menos umas três vezes. Quer saber mais? Prepara o lencinho e fica aqui que eu te conto. John sabe que vai morrer, e antes que isso aconteça, precisa procurar um lar adotivo pro seu filho Michael. Além disso, ele é um tímido limpador de janelas, ele vive com seu filho sem muita vida social, e ele ainda sente muita falta da ex-namorada, que deixou os dois logo que o Michael nasceu. Ela partiu pra Rússia e nunca mais voltou. São dias e dias procurando qual seria o lar adotivo perfeito pro filho. A morte é sempre um assunto complexo de se retratar. Tem a narrativa de quem vai, tem a narrativa de quem fica, mas tem também ela, a morte. Como um personagem invisível, espreitando cada cena, dando sinais de que tá ali, rondando. A gente passa o filme todo com a sensação de que o John pode ir a qualquer momento, só que aí a gente se dá conta que... Todo mundo pode ir a qualquer momento. Algum lugar especial tem no elenco principal James Norton, como John, numa interpretação inspiradora. A gente ama o James Norton, dos episódios Sandinipir e Nose Dive de Black Mirror, e ele também acabou de estrear um filme de horror chamado Vozes e Vultos. E o pequeno Daniel LeMond vive Michael, o ator miri se comunica com os olhos, parece que vive mesmo cada situação. Parece uma miniatura do Marlon Brando e a dose de fofura perfeita que você precisava pra sua sessão pipoca. Sabe, gente, que aos poucos o que parecia uma sina vira uma oportunidade única. Saber que vai partir e ter a oportunidade de preparar uma despedida. E é aí que eu te pergunto. Se você soubesse quanto tempo tem de vida, o que mudaria na sua rotina, na sua relação com as pessoas, no seu trabalho, na sua qualidade de vida, quem você seria e o que te impede de ser agora? Eu sempre pensava que eu o conhecia. Mas eu o conhecia? Certo para isso? Boa noite, Michael. Essa é só uma palhinha do tipo de emoção que te espera em algum lugar especial, que é distribuído pela A2Filmes e está te esperando com segurança nos cinemas. E aí Obrigado.